Eu sou jornalista, eu trabalho em casa e a minha rotina basicamente é o acordo, o passeio com o bio e daí sento ali na sala de jantar e passo o dia ali trabalhando. De noite meu marido chega, a gente janta aqui normalmente na mesa de centro vendo TV. A única mudança que a gente fez na planta, porque quando você comprar na planta daí você pode escolher como você quer, pode inclusive entregar com parede. A gente optou por não ter nenhuma parede, mas por ter dois banheiros. E daí o Robert fez o desenho assim do layout e a gente aprovou de cara, né? Não teve nenhuma... O meu marido foi cobrir a Champions e ele estava com vontade de fazer alguma coisa bem diferente que envolvesse arte. Ele vai chamar o Louro para desenhar um quadro, para pintar um quadro. A gente vai gravar enquanto ele está pintando e esse quadro vai contar a história do jogo. Eu me sinto muito bem aqui, isso é engraçado. Logo que a gente mudou, eu acho que até por ser pequeno e todo integrado, às vezes eu achava quando eu chegava aqui, eu achava que estava chegando no hotel. Era engraçado. Eu falava assim, só falta botar a chave assim para atender as luzes, sabe? Olha, o lugar que eu mais fico é ali na varanda, na mesa de jantar. Acho que lá é o meu cantinho preferido. Pela luz, pela iluminação, ele é bem iluminado. Meio que eu passo a maior parte do tempo lá. O Bill não gosta muito, ele preferia ficar na sala. Assim, eu vivo o apartamento inteiro. Isso eu acho legal também, você não ter espaços desperdiçados. Eu acho que quando você tem uma casa maior, sempre acaba que você tenha aquele cantinho que você não usa, aquela sala de TV que você não usa. Aqui não, a gente usa 100% no apartamento. Isso eu acho legal. Tchau, tchau.